Eu sou a Raquel Cardoso, tenho 25 anos, sou de Liria e sou IT Recruter aqui no Motivision. Não, eu sou natural de cintra, na realidade, mas depois fui para Liria, depois também vivi uns anos na guarda porque os meus passam de lá, e depois voltei para Liria, pronto, estudei lá, também comecei lá a minha carreira profissional e depois então vim para Lisboa. Acho que foi precisamente aqui esta necessidade de ter um desafio diferente, que na altura Liria não me conseguia oferecer, em termos profissionais, pelo menos, e quando surgiu aqui realmente a oportunidade de vir para a Motivision, eu aproveitei, basicamente. Eu acho que em primeiro lugar o ritmo de vida, em Liria consegue ter uma vida um bocadinho mais calma, mais tranquila, e pronto, a minha família, claro, no fundo está lá e portanto só os vejo mais aos fins de semana, pronto, e os gatos, sim, os gatos também, sim. Vi que era um ambiente assim mais descontraído, mais chill, não era aquele típico ambiente de trabalho, de estar cada um a olhar para o seu computador, nem sequer falamos com os outros, não houve música, não nada, pronto, temos também a liberdade de ir fazendo outras coisas para além de estar 100% focado no trabalho, porque se é uma coisa que não existe, ninguém consegue estar 100% focado no trabalho o tempo todo. Apesar de ser uma área muito competitiva, eu acho que acaba por haver aqui um fair play entre colegas, e acaba por haver aqui essencialmente apoio, que eu acho que isso é o mais importante, principalmente em áreas competitivas. Portanto, eu acho que sim, eu acho que faz sentido a forma como nós trabalhamos e a forma como nós agimos uns com os outros. Por exemplo, quando temos aqui os nossos momentos também de festa, não é quando alguém consegue fechar um candidato. Acho que isso já mostra realmente que nós não estamos aqui só por nós, estamos aqui também por todos, mas também, claro, as happy hours e tudo mais. Depois de uma semana de trabalho, ok, vamos agora descontrair um bocadinho e fazer o que nos apetece e estarmos aqui a conviver entre todos. Sim, sim, eu gosto de jazz dance. Em termos de progressão de carreira, da mesma forma como o esquema salarial funciona, todas essas questões, acho que é diferente. para melhor, pronto. Depois também esta questão do aumento, ok, se calhar todas as empresas da IT têm um ambiente descontraído, mas não sei até que ponto é que é como aqui. Portanto, eu acho que ainda assim, nós conseguimos superar nesse sentido, acho que conseguimos ser ainda mais, acho que ainda conseguimos ser mais amigos uns dos outros, vá por assim dizer, conseguimos apoiar-nos ainda mais, lá está, esta questão de não haver aqui esta competitividade que não é saudável. acho que esta empresa nos dá a todos a oportunidade de crescer e acho que a forma como nós crescemos é justa, pronto, porque não depende só de nós, mas depende essencialmente daquilo que nós fazemos. Também, sou sincero com a pessoa e digo que isto não é um trabalho assim tão leve quanto isso, pronto, também não quero enganar ninguém, mas que eu acho que a recompensa no fim, acho que todo o processo vale a pena. Tchau, 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 tchau Obrigado.